Olá pessoal, confira os destaques desta semana nas redes sociais da Prefeitura de Berlândia. Amanhã acontece a terceira edição do Mercado de Pulgas. A feira começa às 10 da manhã e vai até às 18 horas. Não perca! A Prefeitura lançou um novo plano para fomento aos pequenos e médios produtores rurais do município. O novo agro tem o intuito de transformar atuações já existentes no campo em atividades comerciais de alta sustentabilidade. As crianças da EMEI do bairro Tibere lançaram um livro de histórias no último sábado na Prefeitura. O evento foi um verdadeiro sucesso. Estes foram os destaques da semana. Para mais informações sobre as ações da Prefeitura, fique atento às nossas redes sociais. Até a próxima! Prefeitura de Berlândia. Você pode contar com a gente!